Obrigado, você fez. Peraí, tem que relogar. Nossa, é a entrada da casa. Estou livre. Ah, mas eu... Eu lasso em... Que viagem é essa, véi? Música Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é a toa que somos Top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Não tem segredo Como ele já jogou Música Os caras vieram me pegar em hydro aqui Música 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 Eu sou eu, sou eu, sou eu. Só põe-sia em mim, põe-sia em mim no barco, põe-sia em mim no barco. Põe-sia em mim, põe-sia em mim, põe-sia em mim! Ah viado, põe-sia em mim, mano! Ah não, caveirão, meu Deus, caveirão, muito ruim, não, meu Deus, caveirão do céu, velho, como é que você morreu ali, não tinha nada, você ficou meia hora ali, olha isso, velho, olha isso, meu, é desse, matou, é ficar? E foi meu melhor amigo até aqui. Vem, eu tô olhando devagarzinho pra você passar. Nossa, eu vou mamar aqui, mano, quietezinha. Daí, 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 daí. Ai, 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 ai O que é isso? I'm about to get stream sniped so hard My fucking key fell off my pad Leave me alone, dude I don't like this guy, this guy's very mean You fucking bastard I will fuck you Die! Alright, now we run Now we run, guys Now we run from the guy We killed him Take care of him, he's going to end his life He's out of... He's out of Knites He's out of Knites He died He died He died He died He's out of Knites He's out of Knites He's out of Knites He's out of Knites She's out of Knites Backing his own He died He's out of Knites He fell He died Eu dei um granfeiro pra matar o DS. Meu Deus, cara. Como é que tu fica na vida ali, viado? Ele tá se esquivando pra não power play no VL, né? Cadê o clipe? Alô, Lucinha Eclipse. Alô, galerinha. Tem drop, tem sorteio. Exclamação, Lion. Exclamação. Vamos lá. 3, 2, 1... Ah, nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Vai pra live, vai pra live, ó. Que já tá aqui, ó. Ai, seus bosta. Duas bags em 3 dias. 3, 2, 1... Ah... Caralho, é mesmo o tio Phil. Todo bem que o tio Phil vai cima é bosta, velho. Meu amigo. Tchau, tchau. 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 . 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 E dá mais 3 de suor Ó, o tomo aqui ele é pra Druida Dá Magic Level mais 80 e 8%, tá ligado? Mas ele dá 4 de ML e 3% de fire Muito bom esse tomo aqui Ah, Rod, muito bom também 2 ML e 2 ML pra destruição, tá ligado? Pra cura Beleza? 2 slots A Wendy eu não gostei, 2 ML, 1 de ML de fogo Ela dá mais 50 de dano no range 4 Aí ela dá mais 2 É, a War Mace, ela dá 49 de terra e 7 de físico E 3% de cleave e dá mais 3 de club 7, menos que leve mais 2, protege mais 7% de Ice Beleza? Ela é pra sócer aqui ó Esse realmente Armadura, cara, protege físico 8%, nada demais É, tipo, é só isso mesmo Não tem nada demais mesmo É, o outro book aqui, ele é pra, ele é pra sócer Ele dá 80 de, 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 de mana shield Mais 8%, além de que dá 3% de terra, né? E mais 4 de ME, é bom também O Axe, ele dá 56 de físico 3% de cleave e 3 de Axe É, o Hood, 7 de armor, mais que leve mais 2, protege a terra 7% do slot, muito bom Gostei pra caramba dos realms, né? O Quiver também é bem legal, ele dá 3% de proteção de energy e 8 de slot, beleza? Viver O Shield, 42 de reflect, tá? E 39 de defesa, 1 slot, é bom também o Shield É, pro mundo que ele, tipo assim, ele é um Shield mais, é, mais ofensivo, né? Porque ele não dá proteção de físico, nem nada E Alex dá 7% de, de role e distância mais 2 Tchau, 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 tchau